Paraibano bom de bola, brilhou no São Paulo e também no Curitiba. E depois de muito destaque, muitos se perguntam, afinal, por onde anda Carlinhos Paraíba? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar mais antes. Se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Carlos Pereira Bertô Jr., mais conhecido como Carlinhos Paraíba, nasceu em Rio Tinto, no Paraíba, em março de 1983. O Carlinhos foi revelado em 1999 pelo Duque Caxiense Futebol Clube, quando ainda o seu apelido era Soró. Ele jogou na categoria juvenil, na categoria júnior e no profissional. No ano de 2003, ele optou por voltar ao Nordeste para defender a Desportiva Guarabira, onde fez um brilhante campeonato paraibano, despertando o interesse de alguns clubes maiores do estado. Foi então, no ano seguinte, contratado pelo Nacional de Patos, onde teve uma grande passagem com boas atuações e gols, além do título do Campeonato Paraibano de 2007. Depois disso, ele foi então contratado pelo Santa Cruz, onde ele teve uma boa passagem, mas não conseguiu livrar do time do rebaixamento para a Série C. Em 2008, então, ele se transferiu para o Curitiba, no coxa. O Carlinhos conseguiu então manter uma boa média de atuações nos jogos, o que levou, é claro, ao interesse de outros grandes do país pelo jogador. Foi então que, assim como seu conterrâneo, olha que coincidência, Marcelinho Paraíba, ele foi contratado na mesma época para jogar pelo São Paulo. No final de 2009, o Carlinhos aceitou com o São Paulo, onde não recebeu muitas chances logo em sua chegada não, viu? Chegou a ser até emprestado para o Goiás, mas numa reviravolta incrível. Foi descoberto que ele estava com uma lesão no tornozelo, e o empréstimo não se concretizou, dizem até que ele foi devolvido ao São Paulo. Bom, o Carlinhos Paraíba então levou um longo período para se recuperar e sofreu com outras lesões. Mas depois da sua recuperação, ele passou a ganhar novas chances no São Paulo com o técnico Sérgio Baresi. E, posteriormente, ele recebeu as mesmas anches com o Paulo César Capegiani, mostrando um relativo bom futebol, o qual lembrou suas passagens por clubes anteriores, armando bem a equipe, com alta dedicação, tanto na defesa quanto no ataque. Assim que o César Capegiani assumiu a equipe, o Carlinhos passou então a ser um dos seus 11 jogadores titulares, revezando nas funções tanto de segundo volante, quanto de meia de criação pela esquerda. Ele viveu sua melhor sequência no São Paulo em 2011, não convivendo tanto com as devidas e recorrentes lesões que atrapalharam ele na sua fase inicial pela passagem no tricolor do Morumbi. Dado as suas boas atuações e sequências de jogos, como o volante do clube palestano, ele foi apelidado de motorzinho pelos torcedores. Devido a sua capacidade ali de organizar o meio campo e também sempre estar mostrando grande força de vontade com a camisa do São Paulo. E mesmo o São Paulo trocando de treinador, Carlinhos Paraíba continuava figurando ali entre as principais peças do São Paulo, até que de repente, uma negociação que surpreendeu a todos, ele foi emprestado para o futebol japonês. Bom, e vamos dizer que na ilha asiática, ele se deu muito bem e jogou por diversos clubes no Japão até 2018, quando resolveu voltar ao Brasil para jogar pelo Santa Cruz. Depois disso, o Meia defendeu ainda o Napolina e hoje ele está sem clube, mas ele descarta a possibilidade de aposentadoria agora. Diz que está com 37 anos e zero bala, pronto para mais um desafio. Mas é isso, está procurando um novo clube para defender já na próxima temporada. E aí, será que ele tem vaga no seu time? Você se lembra do Carlinhos Paraíba? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece também do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!